Música As cicatrizes de uma guerra ficam no corpo e na memória. A Guerra das Malvinas, que aconteceu na Argentina, ficou para sempre registrada no documentário Para Além da Guerra, dirigido por Vanessa Solis e Luiz Henrique Solis. Os dois, em 2012, foram até a Argentina em busca de relatos de ex-combatentes da guerra. O resultado foi um documentário riquíssimo de depoimentos e também alguns prêmios para conta. O último deles foi no Festival Santa Maria Video Cinema, que aconteceu entre os dias 21 e 25 de novembro, e teve como lema Atuar e Mudar as Coisas. E para conversar um pouco sobre o documentário, a gente chamou uma das diretoras, a Vanessa Solis, que está aqui com a gente hoje para contar um pouco da produção, né, e desse tempo aí de preparação até eu ficar pronto o documentário, e também comentar sobre o prêmio, né? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer sempre falar sobre esse documentário, porque eu acho que ele encaixou muito bem no tema do festival, né, esse ano, assim, que é Atuar e Mudar as Coisas. Foi um filme que mudou a vida de muita gente, acho que começando pela minha e pela do outro diretor, que é meu esposo, Luiz Henrique, porque nós entramos em contato com uma versão da história que a gente não conhecia e com depoimentos muito intensos, né, muito fortes, desses ex-combatentes. E isso exigiu de nós um processo de entrega e de cuidado muito grande, né? Nós começamos esse trabalho muito antes das gravações, porque é um tema muito delicado, né, é um tema muito sensível para eles. Eles tiveram várias experiências ruins, né, no decorrer da... na época, né, fazia 30 anos da guerra. Experiências ruins, que eu digo, nesse sentido de mau uso das falas deles, né? Então, eles tinham muito receio. E nós fizemos um trabalho, assim, de... E se conhecendo aos pouquinhos, né, de reconhecimento, digamos, por um ano, mais ou menos, anterior às gravações, onde nós nos encontrávamos com eles com uma certa frequência, quando podíamos ir até eles, e conversávamos, né, sobre o que eles passaram, e aos pouquinhos eles foram se sentindo mais à vontade, né, e tendo um pouquinho mais de confiança para chegar nisso que chegou, né, acho que para poder dizer o que realmente eles queriam ter dito ao longo desse tempo todo, né, e não tinham espaço para isso, e talvez não tivessem uma escuta para isso, né, uma atenção. Então, mudou a vida deles nesse sentido, porque é um filme que teve repercussão na cidade, né, ele foi exibido no cinema da cidade, que eles têm um cinema bem legal funcionando, ele foi exibido em várias escolas, eles fazem um trabalho nas escolas, de conversa com as crianças, com os alunos sobre o tema, nas aulas de história, então eles tiveram um retorno, né, muito diferente do que eles vinham tendo, um reconhecimento. E aqui mesmo, no lançamento do filme, foi muito bonito, porque eles puderam vir, eles quiseram vir de lá, e foi bem legal, assim, foi uma divulgação boa, então foi na Sesma, a Sesma estava lotada, né, e vieram 12 deles, e eles puderam conversar com o público, e sentir também, acho, esse carinho, esse reconhecimento de quem estava lá, né, e de quem pôde assistir, e isso foi muito legal para eles. E para nós por isso, porque eu acho que a gente entendeu de uma forma muito intensa no corpo mesmo, essa questão do cuidado, sabe, acho que isso é importante falar para quem trabalha com documentário, né, que trabalha com as pessoas, é ter essa atenção ao cuidado com o outro, né, e aí é isso, assim, acho que de uma maneira geral, é fruto de uma parceria, assim, foi uma parceria legal que a gente fez, era uma equipe muito pequena, né, na época eu fiz uma versão curtinha para o curso de pós-graduação em cinema, na Unifra, que eu havia feito, e aí os colegas que foram se interessando, porque eu não sou da área, né, eu sou psicóloga, então eu não tenho, não tinha muito conhecimento, né, técnico, o pessoal que foi se interessando, a gente foi conversando, segregando, fizemos uma equipe mínima de cinco pessoas, e fomos, né, atrás, fomos ao trabalho. É, e tu, como psicóloga, já tem esse cuidado natural com as pessoas, né, já tem o tato para falar, e são relatos bastante carregados de emoção, a gente vê isso no filme, então tem que ter esse cuidado, como é que foi para vocês planejar esse encontro, e na hora de receber essas histórias, como foi digerir tudo isso, né? Sim, é, foi tudo muito surpreendente para nós, né, mesmo que a gente trabalhe com isso, né, e tenha esse, que exerce esse cuidado e se escuta diariamente, né, na clínica, foi muito diferente porque, que eu acho que, para começar, porque era um grupo muito grande, né, tanto que, é, desses que deram depoimento, havia um, no mínimo, mais 20 que participavam dos encontros, mas que não quiseram gravar o seu depoimento, mas que nos encontros iam participando também, né, e, e é isso que é interessante, porque apesar da gente ter essa experiência no dia a dia, há o efeito que teve em nós, que eu acho que é isso que é o legal, que eu achei, né, legal, porque foi minha primeira experiência, né, com o filme, assim, com o cinema, é esse retorno, é esse efeito muito intenso que a gente teve a partir da experiência, né, então, as experiências anteriores da nossa prática clínica, eu acho que nos ajudaram a, a, a ter uma escuta legal, né, talvez, eu acho que muito mais do que uma escuta a respeitar o tempo deles, né, a, a saber que, que cada um tem seu tempo e que vale a pena, é, saber esperar pelo tempo de cada um, né, já que se tratam de questões muito profundas, muito subjetivas, mas mesmo assim, a gente teve uma dimensão do cuidado que, que foi para além do que a gente já tinha experienciado, eu acho que deu um, é, acho que dá para dizer que, nos tornou muito mais atentos a isso, né, e, então, eu acho que o efeito, esse efeito que as pessoas me dão retorno, eu escuto muitas pessoas dizerem assim, eu não me canso de assistir, as pessoas assistem, assistiram algumas vezes, né, foram no lançamento, foram no festival, em alguns outros lugares que a gente exibiu, e, e eles dizem, eu não me canso de assistir, e eu também entendo, porque toda vez que eu assisto, é, me toma da mesma maneira, como da primeira vez, porque, por isso, acho que, porque teve um, uma entrega bonita, né, deles, assim, é uma, uma, um ato de coragem, acho, né, muito grande, e confiança também, de confiança, e, então, acho que, eu me emociono, e acho que é um, uma história, né, que emociona, muitas pessoas, porque, eu acho que mexe com o que a gente tem, né, de mais, mais sagrado, assim, no sentido de que, são coisas muito íntimas, e muito difíceis, de, de expor, de compartilhar, né, e, e, acho que, que teve esse, retorno, né, é, e um dos ex-combatentes, ele fala, como explicar a guerra, né, logo no começo, assim, você se viu perguntando, pra, pra você mesmo, como explicar a guerra, porque é um, assunto muito complexo, é uma coisa que, também, outro ex-combatente fala, que não se deseja pra ninguém, né, então, você hoje sabe dizer, como explicar a guerra? Olha, a gente, ah, fez muitas pesquisas, antes de, durante, né, o processo todo, de pensar, como fazer isso, porque a gente sabia que ia ser delicado, então, nós passamos uma temporada em Buenos Aires, pesquisando nos arquivos, ah, fomos, ah, compramos muitos filmes, sobre a temática, porque tem muitos filmes produzidos na Argentina, mas são filmes, que não necessariamente tratam, é, dessa forma dos depoimentos, são filmes que tratam, ah, puxam um pouquinho mais pra história, né, ah, pra, pra relatar como que as coisas aconteceram, é, e, então, isso nos chamou atenção, e a gente começou, ah, desde muito cedo, a pensar quais perguntas, que, a gente poderia fazer pra eles, mas quais perguntas que nos moviam pra pesquisar o assunto, e uma delas era, né, o porquê a guerra, então, essa é uma pergunta, digamos, chave, que ela, ela, nos acompanhou, desde o início do nosso interesse pelo assunto, né, e caiu em cheio, assim, na, 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 na condução, né, das conversas, porque, é, não é uma pergunta, eu acho que a intenção não era que a gente respondesse essa pergunta, porque eu, até hoje, não tenho a resposta, né, acho que um deles explica ali, né, que é uma questão política, a gente sabe, racionalmente, né, do, mas, em termos sociais, ou humanamente, né, o que que leva, né, uma nação, ou um líder, de uma nação, a, a conduzir as coisas, para isso, né, porque, envolve, muitos, muitas pessoas, muitos seres humanos, né, como eles dizem, quando eles, foram, convocados, para ir para a guerra, eles achavam que, que ia ser, na verdade, acho que eles pensavam que não iam, não ia chegar a ter uma guerra, então, eles foram muito felizes, eles foram embarcar, foi uma festa, né, na hora do embarque, até se darem conta, como um deles conta, né, que, de repente, que eles estavam partindo, e os familiares vendo eles partindo, mas, a princípio, não foi tomado como, é, algo que ia colocar a vida deles em risco, né, foi tomado, talvez pela forma como foi conduzido, foi tomado, como uma, uma, uma luta, para ter o território de volta, que é deles, e toda uma questão, um patriota, né, e, e eles foram, eram muito jovens, né, tinham 18 anos, então, foram tomados por isso, mas, não é uma pergunta que eu tenho a resposta, ainda, sabe, eu acho que é uma pergunta que, que, não, por isso, não deva ser feita, né, acho que é uma pergunta que ela serve muito mais para mobilizar, para que a gente possa se colocar a pensar sobre isso, do que, provavelmente, para encontrar uma resposta, porque, eu acho que é bastante complexo, né, demais, então tá, a gente vai para o intervalo rapidinho, e aí daqui a pouco a gente volta, e assiste o documentário Para Além da Guerra. Estamos de volta com o Curta na TV, aqui pela TV Câmara, e hoje a gente está recebendo a Vanessa Solis, que é uma das diretoras do Para Além da Guerra, um filme que traz a história da Guerra das Malvinas, Então, Vanessa, conta para a gente, como é que foram escolhidos os depoimentos? Olha, foi de uma forma bem natural, assim, nós fizemos as gravações, e, e eu fui, a gente foi, né, com os colegas, revendo, e eu fui escolhendo de acordo com o que eu tinha aprendido, a organizar, né, de acordo com o que eu tinha aprendido no curso, né, de fazer uma certa sequência, de acordo com a intensidade, com o assunto, então, acho que foi muito mais, de uma forma natural, assim, sabe, a montagem. Mas essas pessoas, assim, como é que tu entra em contato? Essas pessoas foram, foram eles, todos que quiseram falar, a gente entrou em contato com o centro de ex-combatentes, né, que eles têm na cidade, primeiramente, a gente falou com o presidente, explicamos qual era o projeto, e ele nos convidou para uma reunião, onde ele convocou todos que tinham interesse, e nós fomos, e como a gente teve esse trabalho, né, de um tempo conversando com eles, por vários, vários encontros, eles foram se sentindo à vontade, então, a gente colheu o depoimento de quem estava afim de falar, né, então, é claro que na construção, muitos deram seus depoimentos, em grupo, mas não queriam que eles fossem exibidos, então, a gente só usou dos que permitiram, né, o uso, e claro que ficou muito, muito depoimento de fora, porque é um curta, é um curta, né, então, a gente não, não teve como, é, abranger a todos que falaram, a gente tentou, ao menos, colocar o máximo, por exemplo, tem algumas falas que são mais curtinhas, porque, e que aparecem uma vez só, por um personagem, porque ele não, o depoimento dele foi aquele, né, ele não, não, ele participava de estar junto, estava em todas as gravações junto, mas ele não se dispunha a falar tanto, mas é, por ser mais reservado, né, por ter mais dificuldade em falar, então, porque eles têm, né, muitos traumas, assim, tinha um deles, por exemplo, que se ele escuta o som de um helicóptero, ele entra em pânico, ele, a tendência dele é se esconder, então, é, é uma pessoa que tem mais dificuldade, né, em se expor, em falar, porque, acho que teve o, conduziu, né, não teve, talvez, um suporte para conduzir essas questões, né, de uma maneira um pouco mais funcional, assim, né, e tem uma coisa que eu acho importante dizer, que, a, 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 a nossa vontade de estudar o tema surgiu muito em função de um tio meu, né, ele foi casado com uma tia, que é ex-combatente, e ele fazia alguns desenhos para mim, na infância, e eu lembro do caderno, mas não consegui encontrar, e que, depois de muito tempo, eu fui entender que era a guerra que ele desenhava, mas também ele era um sujeito que não falava, né, ele era muito, muito reservado, e ele participa do filme, e ele fez um esforço absurdo para poder participar e falar o que ele, o que ele sempre quis falar e nunca conseguiu falar, né, então, é, muito da, né, do, desse filme acontecer foi em função dele, assim, né, da minha experiência de convivência com ele, né, de ver o quanto era difícil falar sobre isso, né, e, sim. Bom, já faz mais de 30 anos, né, da guerra, mas ainda tem muito impacto, assim, na vida dessas pessoas, impactos físicos, psicológicos, a própria negligência do governo, ele cita em alguns momentos, muitos suicídios, é, como é que está a situação hoje em dia? Tu tem notícias? Sim, a gente mantém contato, né, o que, essas questões que eles, é, denunciaram, né, eu acho que não tem como reparar, né, acho que as pessoas que, que ficaram reféns, né, desses traumas, estão sofrendo ainda com isso, e, e não, não sei se tem como reparar, mas, o que eu soube que me deixou muito feliz, é que a partir, ah, desse documentário, como ele foi exibido na cidade, a prefeitura cedeu um espaço para que eles fizessem a sede, porque eles tinham um espaço muito pequeno e emprestado para fazer essas reuniões que são super importantes para eles, porque, é, é um momento em que eles falam sobre isso, porque eles só falam entre eles, né, então, é um espaço, digamos, até terapêutico, terapêutico, eles conseguem conversar, e a prefeitura cedeu um terreno, eles construíram uma sede, e, recentemente, agora, eles, ah, também, essa sede está sendo reconhecida como um museu, né, da história da guerra, dos ex-combatentes da cidade, eles têm, conseguiram também, nesse espaço, é, construir uma sala de atendimento, psicológico, porque uma das questões que, ah, os ex-combatentes não procuram ajuda é por vergonha, né, então, eles, ah, conseguiram uma sala em que o psicólogo vai poder ir até a sede, e eles vão ficar, de uma certa maneira, é, reservados, né, protegidos, para poderem, é, incentivar, os camaradas, como eles se chamam, que precisam de ajuda, né, ter acesso. Então, acho que, assim, de uma maneira geral, eles tiveram um retorno bem importante, né, ah, porque, é, por isso, né, assim, por eles, ah, conseguirem um lugar que eles possam, ah, se sentir em casa, né, e manter esse conteúdo, contato entre eles. Isso é bem importante, né? E, e, eu acho que está rolando mais filme por lá, sabe? É, fiquei sabendo que, ah, estavam fazendo um outro documentário lá, não sei qual é o caráter, né, mas, acho que, que, assim, deu um, foi um gatilho, assim, para outras produções. E de quebra, tu ainda recebeu o prêmio, né, do Festival Santa Maria Video Cinema. Como é que foi essa premiação, assim, para ti? Gente, foi uma surpresa, eu fiquei, muito feliz, eu nunca imaginei, assim, por, por, por tudo, assim, acho que por ter sido uma produção bem, é, sem recursos, né, e uma equipe muito pequena, e a gente fazendo tudo, é, aprendendo a fazer, né, tudo no ato, tipo, aprendi a montar, aprendi a editar, e, e, e comprei um computador para isso, porque nem, eu não sou tecnológica, foi um horror, e, foi um desafio, foi um desafio, foi um desafio, tirei férias para isso, fiquei só, estudando como fazer, e, então, foi uma surpresa, assim, muito feliz, eu acho que, é, bom, não tem como descrever emoção, né, no momento, porque, é, não esperava mesmo, assim, acho que, que é merecido, né, nesse sentido, de que eu reconheço que foi um trabalho muito importante, né, um trabalho muito potente, mas não imaginei, assim, chegar, né, num prêmio de festival, mundial, embora a gente sonhasse com isso, né, sim, claro, então, tá, muito obrigada, Janessa, vamos assistir, então, agora, o Paralém da Guerra, que ganhou o prêmio Clayton Coelho, de Direitos Humanos, no Festival Santa Maria Video Cinema. como explicar a guerra? se não passou por isso, é impossível imaginarse, a magnitude de lo que significa uma guerra. a medida que iban pasando os dias, vimos que a situação era real. na guerra, permanentemente, estou por morirme, ou seja, por isso a guerra tem um trauma, por isso é um trauma. é muito difícil explicar a morte, não. houve muitos suicidios, que foram mais suicidios, que os caídos em Malvinas. e o que mais duro, é que os nossos chefes, os que foram chefes, nesse momento, hoje não digam, bom, a nossos pais, por exemplo, a essas mães que perdiam os filhos em Malvinas, está bem que nos equivocamos, por exemplo. mas há famílias, que não sabiam que eles passavam a seus filhos, que eles passam a meu filho, veio de uma guerra, e sim, não se viu, ninguém sabia o que era uma guerra, em Malvinas.